Olha, e o Chelsea vai firme no mercado dessa vez, tentando a contratação de um jogador do Real Madrid, Federico Valverde, um dos principais jogadores do Real Madrid, tá na mira do Chelsea por pedido do Pochettino. Eu vou te explicar melhor o que é que o Pochettino e o Chelsea querem com o Federico Valverde, mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora pra apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse, beleza? Você sonha em ter um canal de sucesso do YouTube e ganhar muito dinheiro com isso, mas não tem a ideia por onde começar? Clique no botão abaixo e adquira o método YouTube Pro agora mesmo. Pois é, pessoal, mais uma informação do mercado da bola que vai ser agitado, viu? O Maurício Pochettino, novo treinador do Chelsea, já tá de olho em reforços pro time inglês e olha que o Chelsea já tem se movimentado bastante nas janelas. E um dos primeiros nomes que ele pediu é o do Federico Valverde, do Real Madrid. Joga muita bola. O Chelsea, conhecido como tubarão no mercado, tá disposto a investir cerca de 100 milhões de euros, 542 milhões de reais, pra contar com o Valverde. Segundo informações, claro, do Defensa Central, esse interesse tá causando um certo desconforto no Real Madrid, que não quer se desfazer do jogador agora, mas imagina só o quanto eles não vão oferecer de dinheiro pro Federico Valverde deixar o Madrid. Pois é, meus amigos, o Clube Merengue não quer negociar o Valverde, pretende se proteger com a multa recisória de 1 bilhão de euros que o Valverde tem, e o meio campista uruguaio, de 24 anos, é considerado uma peça muito importante no time do Madrid. O Valverde, revelado pelo Penharol, tem mostrado um crescimento impressionante ano após anos com a camisa do Madrid. Eu nem imaginava que ele ia se tornar um jogador tão importante quanto ele é hoje. O Madrid enxerga o Valverde como um presente e futuro do meio campo, e, portanto, o Chelsea vai ter uma tarefa difícil pra convencer o Real Madrid a liberar o jogador, e, claro, também tentar tirar o Valverde do maior clube do mundo. Mas você sabe como é o futebol. Com o dinheiro na mesa, toda conversa muda, não é? E aí, se você fosse o Valverde, aceitaria um caminhão de dinheiro pra deixar o Real Madrid? E não é que ele receba apenas uma tubaína e dois pastéis no Madrid, né? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima notícia. E aí